Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Vamos lá pendurada na parede do quarto Dispultivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas Por aqui com o goleiro Andrés do Veracruz Fez uma defesa e não podemos dizer assim Seguirou o resultado para cá 1 a 0 para a equipe do Veracruz Vencendo o primeiro jogo dentro de casa Fazendo sua estreia Parabéns André e parabéns para a equipe do Veracruz Para nós vamos curtir o pé, para o corpo Muito boa noite Boa noite, obrigado Graças a Deus foi me abençoar nesse jogo Agora é só agradecer ele Continuar dando continuidade o trabalho Sempre com humildade Mantendo os pés no chão E por favor ele vai chegar A nossa objetivo maior Que é a primeira divisão pela pele A estreia você também foi um dos grandes jogadores Do Veracruz Lá na cidade de Pimbaú De grandes defesas Mas a gente tem felicidade Que boa noite ele E vem agora No próximo fim de semana O jogo mais esperado Aqui na cidade de Vitória De Santo Antônio Que lá está sendo o clássico Viveiro Vitória e Veracruz Veracruz e vitória aqui no Campeão Convocar o torcedor Principalmente do Veracruz Para que eles possam incentivar vocês E apoiar Para quem sabe Procistar um grande resultado Que é uma grande vitória E nos figurar aí Na classificação Do campeonato canabucano Da série a dois A gente conta muito Com o apoio da torcida A gente está fazendo nosso trabalho Cada dia a gente está trabalhando Dando o máximo da gente Para que nós possamos Entrar dentro do campo Com a determinação E um objetivo Para que o Fendê A gente possa Fazer um belo campeonato E com certeza Ir para a primeira divisão Me mata duas curiosidades Uma É a idade E você começou A sua carreira De goleiro De futebol De campo Eu comecei No Confiança De Veracruz De 16 anos E graças a Deus Eu me abençoo Eu já tenho Temos lá que eu estou passando E graças a Deus Estou deixando um bom Um bom arrasto Um bom Nesses vídeos Com uma boa personalidade E um bom goleiro E graças a Deus Uma boa pessoa E a Itaga Para agora 20 anos 20 anos Parabéns Andrés E que você sempre seja assim Um bom goleiro Que tenha capacidade E que no próximo domingo Grande clássico A vitória de Santo Antônio Tá certo E que ganhe o melhor Esperamos aí Que você esteja iluminado E cansado Em trazer Mais três minutos Para a consultação Mais um bom goleiro Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair E que você sempre seja assim O que está rolando Agora é uma partida De futebol O meio campo É o lugar dos traques Que vão levando o time Todo pro ataque O centroavante O mais importante Que emocionante É o lugar dos traques